Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Escola Paralímpica. Hoje o programa é uma edição especial de contagem regressiva dos 30 dias que faltam para o início dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Vamos conhecer um pouquinho mais das modalidades e dos atletas que nos representarão na seleção brasileira? Vamos lá! Nos Jogos Paralímpicos de Inverno participam pessoas com deficiência física e visual. Na verdade, nós temos três modalidades em que participam os dois tipos de deficiência, pessoas com os dois tipos de deficiência, que são o para-esqui cross country, o para-esqui alpino e o para-biathlon. E apenas para atletas com deficiência física, nós temos o para-snowboard, o para-hockey no gelo e o curling cadeira de rodas. A primeira participação da seleção brasileira nos Jogos Paralímpicos de Inverno se deu em 2014 em Soti, na Rússia, quando a seleção levou dois atletas. Depois nós tivemos a segunda participação em 2018, nos Jogos na Coreia do Sul, com três atletas. E esse ano nós estamos batendo o recorde dobrando o número de atletas para seis atletas. E aqui nós trouxemos, resolvemos trazer para vocês um pouquinho de cada um deles. Hoje nós vamos conhecer o nome deles e depois vamos trazer curiosidades, coisas que vocês queiram saber sobre o treinamento deles. Vamos lá? Nós temos quatro atletas na modalidade de para-esqui cross country, que é a Aline, Aline Rocha, o Cristian Ribeira, o Guilherme Rocha, o Robilson Lula e o Wesley Santos. E na modalidade para snowboard nós temos o André Barbieri. Vamos engrossar essa torcida junto com a gente? Contem aí nos comentários quem já conhece eles e quem quer saber mais sobre eles, tá bom? Valeu pessoal! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri